Que aí, bonitinha. Queria perdoar uma coisa falando pra mim, ouvi mesmo. Sai daí, boca pode. Sai daí, fedorento. Ahn... Assim, ó. Isso. Isso, tarantula. Isso. Lavar bem a boca, que a boca é puxa, viu? Não, para. Ei, mulher. Ei, mulher. O que foi? Tu fez prancha? Eu fiz. Mulher, tu fez só prancha? Eu fiz em datação, escova. Entendi. O que é, mulher, que tu tem? Eu tô estressada hoje. Não, amor. Se tem uma coisa que você é, é estressada. Mas por que, amiga? Não, pessoal. Não, amiga, não seja não. A senhora é tão bonita, tão linda, tão inteligente. O pessoal tava dizendo aqui, ó. Morrendo de saudade da senhora. Né, a senhora sabe. É falso. Quem é falso? O povo é falso. Por que, Raíssa? É tipo o PS. É, não, Raíssa. O pessoal é mara. Pergunta posti todo dia. Mas a senhora tá o quê? Tô estudando. Ah, tá em semana de prova, né, Raíssa? Não, eu não tô mais não. Já acabou? Já acabou. Ah, arrasou. E o que é que você tem? Diga aqui pra gente. Eu tô estressada. Por quê? Você é uma menina tão linda dessa, gente. Só porque você vai viajar. Não, mulher, não é isso não. Sabe que eu te amo, né? O que é? Você me dá dois reais pra comprar uma pizza? Comprar uma pizza? É, você deixa maisinho lá. Eu não te dei aquele dinheiro lá. Não, eu não te dei. Aquele dinheiro lá, Raíssa, eu não te dei, não? A gente deu 200 reais, tipo, uma pizza. Sim, Raíssa, tu já gastou, Raíssa. Não, o tio tá aguardando, mas eu vou é comprar roupa sábado. Vale, eu tô aqui. Valo a minha Nossa Senhora, Raíssa. Pode, filha. Logo isso aqui. Estressadinha, né? Estou. Eu sei que é seu. Fala embaixo. Fala não, que eu tô expressada. Eu tô doida na minha cabeça já. Eita, eita. Me dá um 10 reais. Amiga, eu não tenho não, Pio. Tem. Se você não tivesse dinheiro, você não ia viajar. Você vai viajar com o que? Eita. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, mãe. Ai, eu não faço isso. Bom dia, mãe. Bom dia. E aí, mãe, uma frase motivacional nesta quinta-feira? Mãe, uma frase motivacional, mãe? Mãe, uma frase motivacional? Fique com Deus, seu Deus. O que mais, mãe? Mãe, o que mais? Mãe? A Juçará vai dar. Mãe? Esse cara fica arrasando. Você fica caindo. Amiga, bom dia, dá bom dia aqui. Bom dia. Ai, mãe, como é que a senhora tá? Eu vou passar três dias fora, só no love, só love. Não aceito. E não aceito o quê, mãe? É, você fica em casa. São três dias, mãe. É, cinco. Que tridão três, mãe. É quatro. Três, é quatro. Amigo, passe uma semana, se você quiser. É, curta bastante. Três, que se esparrem as coisas, aí faz também até o meu nome. Ai, que tridão. É, que tridão de tudo. Amor. Que sorra isso. Eu não aceito o quê, mãe. É. Mas não tem que aceitar, não. Tem que aceitar, só eu. Tem que aceitar. Vocês têm que aceitar. Ei, Yara, vai viajar. Não é pra esse homem pra me conhecer, não, Yara? Sim, mãe, eu não tô namorando, não, meu. Eu tô conhecendo o boy, mãe. Tô conhecendo. Tu quer ver, não é tu não, que sai mostrando o teu pra Deus e o mundo, não. Mas eu tenho que conhecer ele, porque se eu e olhar, você se presta ou não presta? E o teu presta? Presta. Se não presta, você não tem a coisa até hoje. Tu acha que ele presta? Não, mulher, vou te mostrar uma foto dele e vou te... Eu quero ver a foto dele, eu quero ver pessoalmente, o caráter dele, como é que ele fala, se é sonso. É, amiguinho, mas ninguém julga pela aparência, não. Não, eu julga pela aparência, não. Sai e vê, você se presta no preço. Então tu já tá julgando? Não, tu ajuda, eu tô pedindo pra ele vir aqui pra mim ver. Então, você só vai ver, você tem que conhecer pra depois dizer alguma coisa. A mulher tudo quer se meter, tudo quer saber. Ah, mas agora onde é um emprego pra ver desmaga? Ah, mulher, o filho é meu. Você que não tem que se meter, eu tenho que saber da vida dele, porque ele é meu filho, ele mora aqui na minha casa, no meu teto. Eu tenho que saber pra onde ele vai, porque ele vai sair. Eu vi, não se meta não, vai se meter com a sua vida, viu? Aham. Não, mãe, não vou trazer não. Se ele ver, ele vai pegar o avião pra ir embora. Não, é porque lá embaixo é a minha sogra, ele vai levar ela junto, mas não. Ah, quase indireto, quase indireto. Ai, ai. Eu não tô aqui, tu chega mais ou menos que horas? Eu chego umas oito e meia, nove anos. Quando eu conheço aqui, tu chega nove e meia? Mentira. Mas isso é minha, já chega a doze. Quando eu tô aqui, ela demora? É, eu que li, Jussara, eu ia estar acordado já. Mente, faz tempo que tu me ligou avisando, amiga, viu? Não, faz. Faz. Sabe por quê? Faz. Tá acontecendo no mês, sabe por quê? Porque não tem obrigação, não. Então, pronto, mas eu sou bem não fingir, não, você. Você toda a vida que tem, eu tô gravando aí, quando o Jussara acordar me chama. Mentira, eu não nego o Jussara acordou. Por que você tem que estar aqui pontual? Eu é que pergunta, amiga, viu? Ou quer dizer que quando eu tô aqui, ela sempre vem um pouco mais cedo? Porque eu ligo dizendo que tu já tá acordado. Ah, porque a senhora liga. E quando eu não tô aqui? Quando ela já chega doze horas, almoça e vai embora. Claro, amiga. O pessoal acha que outras pessoas ficam falando, aí o pessoal idealiza que eu não faço nada. Idealiza? Quem foi que você saiu? Eu não sei, saiu. Vai. Ó, eu faço, ela faz segunda, terça e quarta. Aí eu completo quinta, sexta e sábado. Aí domingo é nossa foda. É, ela completa mesmo. A semana toda eu comendo. Ela faz nada. Faço, gente. Gente, ela é daquelas pessoas. Ninguém encosta naquele fogão. Se não tá na hora, ela fica apressando. Então, cuide da comida, entendeu? Mas eu faço quando ela não tá. Eu cozinho. Ontem ela tava super ocupada. Eu quem fiz o arroz. Eu não tô. Claro, porque eu me sinto livre, amiga. Papai, tu fica no pé. Tu fica no pé. É, é não, amiga. É não, é não. Sabe por que? A gente não gosta daqui. Ó, minha pinta não pode sujar. É, fica juntando. Mentir, mas que lado sou eu, amigo. Não é tu que vai lavar depois, não. Em vez de fazer as coisas, faz sujar mais fogão. Você é no fim de hoje. Não é gelatinho. Amigo, não é um presente não, Silvão. Não, porque eu não desejo essa sogra pra ninguém. E por que tu ainda tá com a Patrícia? Você é tão linda. Porque eu amo ela, não é você, amiga. Eu amo ela. Eu amo ela. Não é você. Por causa do Yala. O Yala vai vir, eu não vou vir nem aqui. Eu não vou vir nem aqui. Mas pode ser assim, não. Mas tem que ser de bem com a vida, mãe. Sem preocupação. Se tiver sujo, depois limpa, mãe. A gente lava. A senhora mesmo vem que eu pego a vassoura e o varro. Pego o pano e eu passo. É assim, mãe. Um ajudando o outro. Não, mas não. Não, mas tem hora que quando eu tô expirada, né, Ju? É, não. É, não. Não, Ju, quando eu tô expirada, né? Eu fico expirada, mas não vai nada, não. Tô com dor de barriga, ó. Tô nervosinha. Mãe, eu vou passar quatro dias fora, mãe. Mãe, é três. Quatro dias. Três, mãe. Quinta. Mãe, não conta com hoje, mãe. Posso sair dormir fora de casa? Eita. Deixa um dinheiro aí pra mim. Um dinheiro aí sem conta? Não, só é pouco. Cento e dez. Não, é pouco. Cento e cinquenta. Mãe, só mais cinquenta. Duzentos reais. Deixa um dinheiro aí. Cento e cinquenta? Duzentos. Cento e noventa. Não, manda mais dez. Duzentos? É. É caro, mulher. Eita, mulher, sei não, viu? Ele mandou assim pra mim, ó. Vida, estou no avião. Já, já eu chego. Não, não sei se você tá apaixonado. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Mulher, por favor, mulher. Diz aí que tu tá com inveja. É, eu não. Diz aí que tu tá inveja, que tu tem um banheiro aí pra tu. Coitada. Tá assim aí pra mim. Todo dia, mãe? Não, tô dizendo que nem todo dia aqui. Se fosse todo dia, eu dava todo dia. Ei, do sangue, que é? O que é? O que é? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme como um filme de agosto. Feliz, né, bichinho? Não, mulher, porque, né… Eita! A Tarantula hoje vai rasgar todas as... De hora, hein. Raspou o colher? Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ainda não, vou raspar. O que é isso? Amiga, a minha felicidade. Ah, nossa, amiga. Ah, meu Deus do céu! O que foi? Não, é só um brinde, brinde. Não, se você for brindar assim, não... A gente vai me expulsar. Um brinde, mãe. Não, se você for brachinho. Um brinde. Gardei, amiga. Gardei, eu botei em cima da cadeira, você botou no chão pra se sentar, amiga. O que é onde bode? O que é na dor ali, viu? Quando você pega as coisas... E quando você vê, faça esse favor, amiga. Não, não é cachorro de ser empregada, não. É de ver e fazer, amiga. Não, não faça nada. Porque eu também não vejo prato na pin e não lava. Eu também não sou obrigada a lavar. Ei! Mãe, tu vem prato aqui. Não dá raiz, é tu que vem lavar, amiga. Prato! Então, prato! Então, tem respeito pela minha mãe e pela idade dela. Que é, menino? Não, assim... Porque ela só é a dona da casa, né, mãe? É respeito. Não, jamais. Eu que não sei, Alex. Vai ser uma por caixão ou uma pra língua. Não aguento! O bicho tá falando da minha mãe, a senhora tem a respeito pela minha mãe, viu?